Olá, 16 de agosto de 2021, confiram as principais notícias desta segunda-feira. Noite de domingo foi de tumulto, briga e aglomeração na Avenida Litorânea. Em Parada nas Cajazeiras, três pessoas morreram no fim de semana depois de serem atropeladas. Veja ainda a movimentação na política no fim de semana. Saiba quem tem direito a vacinar, hoje em São Luís, Imperatriz e Caxias. E aqui no estúdio do Bom Dia, eu recebo uma psicóloga para falar sobre uma pesquisa que aponta que crianças e adolescentes tiveram mudanças de comportamento nesse período de pandemia. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que se liga na TV Difusora. Estamos juntos mais uma vez e que bom saber que você escolheu a Difusora para tomar o seu café da manhã com as principais informações do dia, viu? Vamos juntos, aqui a informação não para até as 8 horas da manhã. Quando chega o primeiro impacto, a gente vai trazer as principais informações para você, girando com os nossos repórteres ao vivo de vários pontos, inclusive aqui da capital e do interior. A gente vai ver como é que o dia amanheceu na capital de todos os maranhenses. Vamos para uma das principais avenidas daqui. Olha só, a gente está aí na descida da Avenida das Cajazeiras. Na descida das Cajazeiras, ônibus circulando normalmente, o sol lá em cima, temperatura elevada. E a gente tem aí, portanto, a movimentação nesta avenida, sem interrupção no trânsito, sem lentidão. Imagens nesse instante ao vivo do centro da capital maranhense, região central da capital maranhense, aí próximo, aí na descida das Cajazeiras. Próximo aí é a área do Lira, Belira, né? Pessoal aí no centro, acompanhando a nossa programação nesse instante. Ônibus circulam normalmente, eu repito, temperatura elevada, sol com poucas nuvens. E daqui a pouquinho a gente vai dar, inclusive, a previsão do tempo aqui para São Luís. Um bom dia para você que está saindo de casa agora, você que já está chegando do trabalho, acompanhando as principais informações do dia aqui na TV Difusora. A gente vai ver agora como é que está o trânsito na segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz, que recebe o nosso abraço também. A gente tem aí a Simplício Moreira, esquina com a Dogeval Pinheiro. Nesse instante em Imperatriz, imagens do trânsito, a gente mostra ao vivo para você. Aí, ó, trânsito em Imperatriz, motos, bicicletas, os veículos já circulando normalmente na cidade, o sol forte também nessa manhã em Imperatriz. E um abraço a todos que nos acompanham na região Tocantina, estão conosco acompanhando ao vivo aqui a nossa programação. Daqui a pouquinho aqui no estúdio, a gente vai receber uma especialista para falar sobre uma pesquisa que saiu agora falando sobre mudanças de comportamento entre crianças e jovens nesse período de pandemia. Que mudanças são essas? Que sinais são esses que são importantes, inclusive, para pais e educadores? Vivemos aí um tempo de retomada no sistema híbrido, nas escolas, e há um impacto considerável, claro, na população infantil juvenil. A gente fala sobre o assunto daqui a pouquinho. Vem comigo aqui agora, vem comigo, a gente vai falar sobre o fim de semana aqui na capital e também no interior do estado. A gente, infelizmente, teve um caso aqui no fim de semana de três pessoas que morreram após terem sido atropeladas em uma parada de ônibus, gente. Aqui na capital, impressionante. A gente, infelizmente, nesse caso aconteceu, foi no sábado à noite. E a gente vai agora ao local em que isso aconteceu. Quem está por lá agora ao vivo é o Eduardo Hericeira. Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, Maranhão. Uma ótima semana a todos. Pois é, a gente começa a semana com essa notícia lamentável, triste, né? Na morte dessas três pessoas. A gente está exatamente no local, aqui nas Cajazeiras, na região central da cidade. Foi em uma parada de ônibus. Estavam, apesar de ser domingo à noite, existiam pessoas nessa parada de ônibus. Teoricamente, uma movimentação menor. Menos mal, mas, infelizmente, três pessoas acabaram morrendo nesse acidente. Essa parada de ônibus que fica aqui na Cajazeiras, inclusive, já algumas pessoas aqui, usuários do transporte coletivo, já aguardando. A gente está no exato local. Vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico mostrar. Exatamente no local onde aconteceu a batida. É um estabelecimento comercial aqui nas Cajazeiras. Ainda há muitos pedaços de parede, de vidro aqui. Por conta dessa batida, o veículo bateu exatamente neste local. Este acidente que aconteceu nesse último final de semana, segundo informações aí, informações que ainda devem ser checadas, a pessoa que dirigia o veículo era uma adolescente, uma menor de idade. Portanto, não tinha habilitação. Isso está sendo investigado. Entre as vítimas, dois adolescentes também, dois garotos de 13 e 15 anos de idade. E uma outra pessoa que ficou presa embaixo do carro após essa batida, após este acidente, que acabou também não resistindo. Essa pessoa que, inclusive, ficou embaixo do carro, ela foi socorrida por bombeiros. Fica bem próximo aqui, um dos quartéis do Corpo de Bombeiros, fica bem próximo aqui no Parque do Bom Menino, próximo aqui a Cajazeiras. Eles prestaram auxílio também viaturas do Corpo de Bombeiros que vieram de outros locais por conta da gravidade do acidente. Essa vítima que foi retirada aí embaixo do veículo já sem vida. Os outros dois adolescentes de 13 e 15 anos de idade chegaram a ser levados também bem aqui para o Hospital Socorrão 1, que fica próximo aqui também, já mais ali na subida das Cajazeiras, mas também, lamentavelmente, não resistiram. A pessoa que dirigia o veículo, que seria uma adolescente, ela também teve ferimentos, foi levada para o Hospital Socorrão 1. Ela não teve a identidade revelada, a gente não tem informação como será o procedimento a partir de agora. Sabe-se, claro, que a polícia deve continuar investigando o caso, já que envolveu três mortes este acidente. E uma outra pessoa ainda saiu com ferimentos graves, também foi levada para o hospital. Mas a informação que a gente tem para eliminar é que ela passa bem, ela resistiu aos ferimentos desse acidente e passa bem. A gente volta com você, Adalberto, desejando essa notícia triste, lamentável, desse último final de semana, mas desejando uma ótima semana a todos. Eduardo Hericeira ao vivo trazendo informações do local em que aconteceu esse acidente lamentável. Três vítimas, três pessoas que morreram por conta desse acidente, é preciso que investigue, sim. A gente vai continuar acompanhando o caso, pessoa não habilitada ao volante, tudo indica. São as informações que se tem até o momento, saber circunstâncias em que, de fato, esse acidente aconteceu. E responsabilizar, claro, dentro da lei, quem estava ao volante, portanto, neste lamentável acidente, eu repito, ocorrido no fim de semana aqui na capital maraense. A gente teve acidente também, pelo menos três acidentes da BR-316, a gente daqui a pouco vai trazer mais detalhes, mais informações sobre esse assunto também. Agora a gente vai falar sobre vacinação, vem comigo aqui, os nossos repórteres estão ao vivo e a gente fala com eles, aciona mais uma vez a nossa reportagem. Bom dia ao vivo, atualizando você, trazendo as principais notícias do dia. O Bial está em São Luís e o Emerson Pinto está em Imperatriz. Vamos começar com eles dois aqui no programa, começar com o Bial. Bial, quem tem direito à vacinação hoje aqui na capital? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adalberto e bom dia a todos. Pois é, quem tem 18 anos ou mais não pode vacilar, que ainda não recebeu a dose da vacina, deve comparecer hoje para a primeira dose em um dos postos de vacinação, que é o Sebrae, a UEMA, o IFMA Maracanã, o drive-thru da UFMA, do Shopping da Ilha e também no centro de vacinação da UEMA, sempre de 8 às 18 horas. Documento oficial com foto, comprovante de residência, sempre bom lembrar. Mas nós também temos o calendário da segunda dose, 16, 17 e 18 de agosto, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Coronavac e Pfizer no centro de vacinação Sebrae, UFMA e IFMA Maracanã. AstraZeneca, as doses estão sendo aplicadas na UEMA, IFMA Maracanã, UFMA, drive-thru da UFMA, drive-thru do Shopping da Ilha. Isso é o calendário para a segunda dose, portanto, dias 16, 17 e 18, divulgados pela Prefeitura de São Luís. Sempre no horário de 8 às 18 horas, lembrando sempre, leve um documento de identificação com foto para que você possa receber a dose da sua vacinação e não vacile. Lembrando, você que tem 18 anos ou mais e ainda não recebeu a dose da vacina, compareça em um dos postos de vacinação. Adalberto. Obrigado, Biel, pelas informações. Agora vamos saber quem vacina hoje lá em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado. Emerson. Olá, Adalberto, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, municípios aqui vizinhos em Imperatriz, também o nosso vizinho estado do Tocantins. Aqui em Imperatriz, hoje quem tem 18 anos já pode se deslocar aos pontos de vacinação para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Essa programação foi anunciada, divulgada no final de semana pela Prefeitura de Imperatriz, pela Secretaria Municipal de Saúde, convocando pessoas com 18 anos para hoje, a partir das 8 horas, ir até os locais de votação. Das 8 da manhã até as 5 da tarde. É interessante, a gente sempre reforça isso, para que os imperatrizenses, quem resolver, quem só puder ir na parte da tarde, que chegue no máximo até as 4 horas, porque é a distribuição de sênia, que é feita ali, encerrada uma hora antes do término da vacinação. Portanto, quem vai na parte da tarde, até as 4 horas da tarde, chegando, recebe a sênia, vacinação até as 5 horas. Mas começa daqui a pouquinho, viu? 8 horas da manhã, os 3 locais de vacinação já são conhecidos do nosso público, mas a gente faz questão aqui de reforçar. Escola Madalena de Canossa, no Parque San Yaro, Escola Maria Francisca, na Avenida Nilton Belo, lá no Santo Inês, próximo ao Cemitério Campo da Saudade, e também a maçonaria Lauro Tupinambá, loja maçônica ali no bairro Bacuri, na rua Coreolano Milhome. Indo a esses 3 locais, quem tem 18 anos ou mais, vai receber hoje a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E segunda dose, tem também, obedecendo ali os prazos, o intervalo que está na sua carteirinha, olhe direitinho, se hoje estiver no período de você receber a segunda dose, você vai se deslocar até a Associação Médica, que fica na rua Coreolano Milhome, no centro da cidade de Imperatriz, é o único local com aplicação hoje para a segunda dose aqui em nossa cidade. Então, só reforçando, para quem tem 18 anos aqui em Imperatriz, tem algo mais que você pode fazer, além de tirar a CNH, né? Que é receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Adalberto. Obrigado, Emerson, pelas informações, Bial também, Emerson em Imperatriz, Bial em São Luís. Nossos repórteres espalhados aqui no estado para trazer informação em tempo real para você que nos acompanha e nos dá o carinho da audiência aqui no Bom Dia em todo o estado do Maranhão. Vamos em frente, agora a gente traz para você números importantes. Acompanhe aqui na tela os dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Os números são esses aqui. Confirmados 343 mil e 79 casos. Recuperados 297 mil e 558. Os casos ativos são agora 34.911. Infelizmente, o número de óbitos agora chega a 9.834 desde a chegada da pandemia aqui no estado. Nas últimas 24 horas, o registro 6 na Ilha de São Luís, 4 em Imperatriz e 68 nas demais regiões. Esse número geralmente na segunda-feira é mais baixo. A partir de terça-feira a gente começa a ter uma ideia da média realmente real da semana. São os registros dos casos nas últimas 24 horas. Você ligado comigo aqui acompanhando a TV Difusora, a gente tem o vacinômetro também. Tem os números, os dados da vacinação. São 4.406.690 doses aplicadas em todo o estado. E São Luís já bateu a casa de 1 milhão de doses. 1.016.942 doses aplicadas na capital dos maranhenses. Vem comigo aqui, ó. No Bom Dia, a informação não para. Falamos ao vivo de São Luís, ao vivo de Imperatriz. Informações sobre a vacinação hoje. Agora a gente vai para a Difusora Leste. A gente vai para a região dos Cocais. Quem está por lá é a Raquel Souza e tem também informações sobre vacinação hoje aí no município. A Raquel já está comigo? Vamos com a Raquel para trazer mais informações para nós sobre a vacinação lá em Caxias, aí na região leste do estado, na região dos Cocais. Portanto, a gente está tentando contato aqui com a Raquel para trazer mais informações ao vivo. Para você, a Raquel Souza, falando sobre a vacinação hoje, mais um dia de vacinação aí em Caxias. A gente vai saber quem tem direito, então, a essa vacinação nessa manhã de segunda-feira. Quem começa a semana, Raquel, vacinando. Bom dia. Olá, Bom Dia, Alberto. Bom dia a todos que acompanham a gente. Olha só, aqui em Caxias, região leste do estado, foi ampliada a faixa etária de vacinação contra a Covid-19. Em relação a adolescentes. Começou com 18 anos, a partir de 18 anos, semanas atrás. Logo depois veio o público a partir de 15 anos de idade. E a partir de hoje, segunda-feira, de 16 de agosto, esse público foi ampliado para os adolescentes a partir de 12 anos de idade, Adalberto. Com isso, se tem uma melhor expectativa de que as aulas da rede pública municipal retornem o mais rápido possível. Está se cumprindo também aí o cronograma de vacinação dos alunos, tanto da rede estadual preconizada aí pela Secretaria de Estado da Saúde. Lembrando que o município de Caxias recebeu, para essa vacinação de público, a partir de 12 anos de idade, 9.526 doses da Pfizer, uma vacina que só é direcionada a adolescentes. E aproveitando para falar dessa ampliação do novo público-alvo, a gente fala também que, depois de 10 dias sem nenhum registro de óbito, Caxias registrou, no último sábado, um óbito por Covid-19. Mas, nas últimas 24 horas, não foi registrada nenhuma morte. O número de casos ativos está em 241. Taxa de leitos de UTI está em 42%. Leitos de retaguarda, 40%. E, lembrando também que, nos últimos, novos casos ativos, aliás, novos casos nas últimas 24 horas, não foi registrado até o momento. E a gente espera que esse número seja reduzido aqui em Caxias, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo. Adalberto? Claro, Raquel. A gente aqui na capital também, claro, fica torcendo para que esses números possam diminuir cada vez mais, viu? Obrigado, Raquel, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta. Falamos ao vivo de Caxias, Difusora Leste, conosco. Olha, você que acompanha o Bom Dia, deixa eu te dizer uma coisa. Você que está nos assistindo agora aí, nos acompanhando no Maranhão inteiro. Me responda uma coisa. Alguma vez você já passou por uma situação de urgência, na madrugada ou feriado, e aí precisou de atendimento médico? Ou então foi uma consulta e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar. Como equipe de médicos e outros profissionais, disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade, com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, permaneça na segurança da sua casa, que a Vitalmed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. Além de cuidado, adquira ainda descontos em medicamentos e consultas, tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é simples, basta ligar 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso? Você pode ter Vitalmed. Vamos para o intervalo? A gente volta já ao vivo com o Bom Dia para todo o Estado. No próximo bloco, pesquisa aponta mudanças de comportamento em crianças e adolescentes durante a pandemia. Vou ouvir uma especialista sobre esses números, esses dados em relação a essa mudança de comportamento. Você vai ver também briga, tumulto, aglomeração na Avenida Litorânea. Confusão grande. Ontem, à noite, domingo à noite aqui, uma praia bastante frequentada aqui na capital. Aliás, aglomeração inclusive por lá. A gente tem imagens ao vivo para ir para o intervalo da Avenida Cajazeiras. É assim que o dia começa na capital de todos os maranguenses. Imagens ao vivo da região central e a gente volta já já. São 7 horas e 19 minutos, ao vivo para todo o Estado. Bom dia, Maranhão. Olha, um tumulto foi registrado ontem à noite na Avenida Litorânea, aqui na capital. A gente vai saber os detalhes ao vivo com Bial Mendes. Por lá, confusão, briga, aglomeração. Complicada a coisa, né, Bial? Bom dia. Obrigada. Bom dia mais uma vez, Adalberto. Confusão por cima de confusão, aglomeração. A maioria não estava usando máscara e nem mantendo aquele distanciamento de no mínimo dois metros, que é a orientação dos órgãos de saúde. As imagens foram compartilhadas em redes sociais rapidamente. Chamou a atenção a polícia militar, disse que foi ao local e conseguiu controlar esse tumulto ontem em uma parte da Avenida da Litorânea, na faixa de areia. Ali, diversas vezes, já foram compartilhados outros vídeos mostrando a aglomeração de pessoas, não do tamanho da de ontem, né, que chamou a atenção e por conta da correria também, do desespero das pessoas que estavam na faixa de areia, querendo ir, saindo para a Avenida, inclusive para o calçadão, com medo de algo que estava acontecendo ali. Em nota, o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPES, disse que os tumultos foram ocasionados devido à aglomeração registrada na faixa de areia. As guarnições da Polícia Militar do Maranhão, que patrulhavam a orla, conseguiram conter a situação e diz também que não houve registro de arrastões. Segundo a Polícia Militar, equipes de motocicletas e duas viaturas do Batalhão da Polícia Militar de Turismo foram deslocadas para a região para controlar o fluxo de pessoas e evitar novas aglomerações e tumulto. Mas o certo é que muita gente estava concentrada ali, infelizmente a maioria, como eu disse, não estava usando máscara e nem mantendo aquele distanciamento, aquela orientação dos órgãos de saúde e também, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece na Avenida Litorânea. Adalberto? Cenas lamentáveis e já é o segundo final de semana, hein? No primeiro a gente teve uma situação parecida no Centro Histórico também, aliás, há um mês mais ou menos, né? Um mês não, três semanas no Centro Histórico. Depois, no final de semana passado, também tivemos aglomeração. E agora na praia, ali no Calhau. Situação difícil, gente, estamos em tempo de pandemia, precisamos repetir o tempo inteiro isso. É complicada a situação. São 7 horas e 21 minutos e a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora, com segurança, com a participação do nosso Eduardo Bueno. Tem outros vídeos, Bueno, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Tem outros vídeos circulando, mostrando a tarde, já no finalzinho da tarde, que tivemos ali a quantidade de pessoas enorme ali na praia, no Calhau em especial, né? Exatamente, um fluxo de gente muito grande e esse ponto, Adalberto, ali do prolongamento da Avenida Litorânea, já nas proximidades da Praia do Caolho, na Praia do Caolho mesmo, já é velho conhecido das guarnições da Polícia Militar de aglomerações. Inclusive, desde o início da pandemia, só no período em que a praia ficou efetivamente fechada e que foi impedido o acesso à areia, é que aquele lugar não tinha sido registrada as aglomerações. Mas você lembra do posto A, depois que houve aquela intensa divulgação e também fiscalização por lá, as pessoas já haviam migrado desde o ano passado, lá do posto A, para esse trecho da Avenida Litorânea, né? Então, a gente já tinha mostrado várias vezes, mostramos inclusive ao vivo, no Jornal da Difusora, há alguns meses, a situação por lá e o que parece, Adalberto, é que estava se encaminhando para uma confusão como essa, né? Pela quantidade de gente que foi registrado, né? Os vídeos estão espalhados nas redes sociais mostrando o número de pessoas, um fluxo muito grande mesmo de pessoas por lá. Algumas barracas são montadas na faixa de areia para a venda de bebidas alcoólicas. Só que tem um outro problema, é que as pessoas que estavam naquele local estavam utilizando as próprias garrafas para fazer ameaças a outros que estavam lá e aí começou aquele bate-boca, aquela confusão. Então, foram várias brigas que ocorreram no meio da aglomeração e por isso houve aquele corre-corre. No início, até algumas pessoas e as próprias, os próprios participantes dessa aglomeração falaram que era um arrastão, mas a Polícia Militar explicou que não se tratava de um arrastão e sim de várias, eles chamam de vias de fato, né? Várias brigas, repetidas brigas que aconteceram por lá. Situação lamentável, imagens terríveis aí no final de semana. Aí vem o efeito manada, né? Se um correr, praticamente a polícia inteira vai correr. Se um falar que tem arrastão, aí pronto, o medo se espalha. É uma situação bem complicada de controlar, né? Bom, a gente no interior do estado, a inauguração lá em Esperantinópolis de uma casa de eventos, gente, infelizmente terminou em tragédia, Bueno? Adalberto, a estrutura, o telhado caiu em cima de pelo menos 100 pessoas que estavam no local. Outra situação de aglomeração, a casa de show estava lotada, né? Tinha passado recentemente por uma reforma, cinco pessoas foram transferidas para o hospital de, da região lá, hospital de Pedreiras, em estado gravíssimo. Uma delas foi submetida a uma cirurgia e a situação por lá foi muito complicada também. Os conselheiros do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, estiveram nesse local para fazer uma inspeção, eles saíram de Pedreiras e foram para Esperantinópolis para avaliar toda a estrutura. O Corpo de Bombeiros também deve emitir nos próximos dias um laudo. Olha como é que ficou. Olha como é que ficou a situação muito triste lá. Um laudo para avaliar se, por exemplo, houve algum tipo de negligência, alguma falha, porque é um local que foi inaugurado recentemente, foi no dia da inauguração, né? Então, se houver alguma falha na construção, também no telhado, se houver algum problema nessa madeira utilizada, as telhas, enfim, tudo isso vai ser objeto de inquérito, principalmente para apurar as responsabilidades, né? Claro, é preciso. Primeiro, a quantidade de gente aglomerada num espaço pequeno, né? Você percebe aí. E segundo, desse acidente, desse incidente, né? Desse acidente, melhor dizendo, gravíssimo que acontecia por lá, com a queda de toda a estrutura, caiu em cima das pessoas e aí foi um desespero. Inclusive, o hospital não tinha nem condições de receber essa quantidade, esse volume de gente. Ficou todo mundo sendo atendido do jeito que dava lá e aí os que estavam em estado mais grave foram levados para o hospital. Hoje mesmo deve sair uma atualização, né? Do estado de saúde dessas pessoas e agora isso daí também deve ser objeto de uma investigação da Polícia Civil. Obrigado, Bueno. Tchau, tchau, gente. Eduardo Bueno falando de segurança com a gente, ó, são 7 horas e 25 minutos, 7h25. Tenho uma pergunta para fazer para você. Será que vai chover? Em Imperatriz, o predomínio é de céu parcialmente nublado, aclaro sem probabilidade de chuva. Vamos dar uma olhadinha, uma espiadinha aqui, ó. Ao vivo, centro de Imperatriz nesse instante, essa imagem em tempo real. Bonita imagem, né? Centro de Imperatriz nesse instante, por lá a mínima vai ser de 23, a máxima vai ser de 37 graus. A gente já mostrou ao vivo o tempo aqui em São Luís e hoje na capital maranhense o predomínio é de céu parcialmente nublado, possibilidade sim de chuva a qualquer momento, hein, gente? Aqui já está parecendo o Pelém do Pará, né? Tem a hora da chuva tardinha. 24 de mínima, 32 de máxima, imagens em tempo real da região central da capital maranhense nesse instante, o céu com algumas nuvens aí. Portanto, imagens ao vivo de São Luís pra você. E Açailândia, hein? Por lá sol com algumas nuvens, mas não chove nessa segunda-feira. Mínima 22, máxima 38. Vamos dar uma olhada? Aqui, ó. Ao vivo nesse instante, Açailândia, tempo bastante nublado por lá, né? Nublado, bem nublado. Lá em Açailândia, nesse instante, imagens, tempo real ao vivo ponto com aqui no Bom Dia pra você que nos acompanha. Mas não terminou não. Tem mais três cidades aqui com a previsão do tempo. A gente tem Itapecuru-Mirim, é uma delas. Lá em Itapecuru-Mirim, gente, predomínio de céu parcialmente nublado, aclaro e possibilidade sim de chuva isolada, mas na hora da noite, tá? 22 de mínima, 35 de máxima tá na tela, tá? A mínima e a máxima pra você. Tem Bacabal e Caxias, em Bacabal predomínio é de céu parcialmente nublado, aclaro, sem previsão de chuva, 23 de mínima, 36 de máxima. Caxias, a gente falou ao vivo ainda há pouco de lá, poucas nuvens, sem previsão de chuva, tá? Mínima na tela, 23, a máxima é de 39 graus. Isso significa que a sensação térmica, claro, vai passar e muito aí dos 40 graus, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa, você que tá nos assistindo agora. Você tá precisando poupar dinheiro, então olha só essa dica que vai ajudar as suas finanças, invista no sol, é isso mesmo. Sabe o que acontece quando você investe em energia solar? Você poupa até 95% do valor da sua conta de energia. Pois é, imagina só, hein? Você poderá usar todos os seus eletrodomésticos o quanto quiser, sem medo do alto valor da sua conta no final do mês. E quem vai ajudar você nessa missão é a investição. Com a investição, o primeiro pagamento pode ser feito daqui a 120 dias. Além disso, isso, o parcelamento pode ser feito em até 96 meses. E mais, hein? As taxas são muito baixas. A partir de 0,74% ao mês, a energia solar é pra você. Ligue pra investição 98985771646. Investição. Eu invisto no sol. São 7 horas e 28 minutos. Uma pesquisa mostrou que 94% das crianças e dos adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento durante a pandemia. A gente vai falar mais sobre o assunto. Eu tô recebendo aqui do estúdio a psicóloga clínica, Rogênia Almeida, que vai falar com a gente sobre esses dados que a gente vai trazer pra você agora. Vamos repetir sobre isso. Prazer tê-la aqui, Rogênia. Bom dia. Prazer, é todo meu. Um ótimo dia a todos os telespectadores, a equipe da Difusora. Prazer estar aqui. Obrigado. A gente tem uma situação aí de pandemia, uma situação diferenciada, claro, pra todo mundo. Mas o impacto, os números mostram dessa pesquisa que a gente vai mostrar na tela, são grandes em relação ao público infanto juvenil, né? Vamos ver na tela, então, os números pra gente poder, então, refletir sobre eles, olha aqui, olha só. 56% ganharam mais peso. A gente vai fazer ponto por ponto. Essa pesquisa foi feita, foi realizada, é uma pesquisa da Fundação Lehmann e do Instituto Natura, que foi feita ouvindo 1.315 responsáveis por mais de 2.000 crianças e adolescentes. Então, os pais foram ouvidos, né? Essa questão do ganho de peso, ficar em casa contribui pra essa situação, gente? Às vezes até pela ansiedade, enfim, pode gerar esse tipo de situação? Sim, nós temos aí uma realidade de confinamento, né? Restrição de circulação. Então, esse impacto diretamente no movimento já reduz queimas calóricas. O fato de estarmos vivendo uma situação ameaçadora, né? Qualquer um pode pegar esse vírus, não se sabe qual vai ser a reação de cada organismo. Então, essa incerteza. Não se sabe também quando vamos ter liberdade pra sair, pra recuperar a circulação normal. Então, esse clima de incerteza, a restrição nos movimentos aumenta a ansiedade e gera uma disposição pra comer. E comer um tipo de alimentação não muito saudável, que é aquela mais prazerosa, aquela com mais açúcar, com mais sal, com mais gordura, que tem efeito de prazer imediato na boca, né? Então, é um fato, sim, por esses três aspectos principalmente, né? A redução, a incerteza que gera ansiedade, o clima de ameaça e tudo isso. Aí, a gente tem 44% se sentiram mais tristes. É um número alto e aí a gente fica preocupado também, Rogê, em relação aos adolescentes em especial, né? Por que que essa preocupação deve de fato acontecer nesse período? O adolescente, ele tá numa etapa de desenvolvimento pessoal, que é uma etapa cuja tarefa fundamental é se sentir aceito em outros grupos sociais, para além da família. Então, a escola, por exemplo, é um importante espaço de socialização secundária, onde esse sujeito ensaia suas características próprias, seus recursos, para que seja aceito por outros grupos. Então, isso é um componente da sua identidade, da afirmação da sua identidade. Então, essa restrição social, ela traz um impacto direto na auto-percepção desse sujeito, na percepção de futuro. Então, isso começa a desenvolver crenças de que o futuro dele está realmente ameaçado. Então, isso eleva o nível de desesperança, porque o adolescente, ele já tem características a mais de tristeza. É importante lembrar isso. Ele busca tanto, às vezes, aventura, comportamentos de risco, porque já é da característica neurofisiológica do adolescente um certo tédio. Quando entra na adolescência, tem algo que a gente chama de poda neural. Essa poda neural é perda de sinapses na região do prazer, na área da satisfação relacionada ao prazer. Então, ele já tem essa tendência. E aí, diante de restrições que impactam diretamente na sua auto-percepção, na percepção de futuro, sem dúvida, a tristeza se acentua e pode chegar a níveis patológicos. Agora, para quem está assistindo a gente em todo o estado, qual é a diferença entre essa tristeza, que muitas vezes é natural, até pelo período, por essas características, contextos que você falou, e a depressão, por exemplo? A depressão é diferente da tristeza normal, que todos nós precisamos sentir tristeza, sim. É um componente da nossa forma de nos relacionar com o entorno. Nossas emoções são o modo como nós somos afetados. Quando é que é depressão? Quando você começa a perder, de fato, o prazer por coisas que, em geral, lhe davam satisfação. Então, às vezes, você vai perceber ou perda de apetite excessiva ou aumento excessivo. Você vai ter sono demais ou sono de menos. Então, esses são os dados muito significativos, né? Está dormindo demais ou não está dormindo de jeito nenhum, né? Outra questão muito significativa, perda de relações. Não quer se relacionar? Se fecha no quarto? Outro dado muito importante, perda de ânimo. Não tem energia. Às vezes, as pessoas dizem, ah, fulano está preguiçoso demais. É importante fazer a leitura correta. Nem sempre é um adolescente que está sem disposição nenhuma é preguiça. Muitas vezes, já é essa perda profunda do ânimo que não lhe dá energia para realizar tarefas muito simples. A gente tem outro dado aqui. Trinta e oito por cento ficaram com mais medo. Quer dizer, o medo do sentimento que acaba, nesse período, se multiplicando aí. E o interesse pela escola? Trinta e quatro por cento. Ou seja, o prejuízo já está colocado aí, né, Rogério? A gente está tendo a volta das aulas em sistema híbrido. Mas, de fato, há um prejuízo significativo nesse período, né? Sim. A gente tem um prejuízo que é evidente, né? As aulas online, elas não conseguem produzir o mesmo nível de motivação que as aulas presenciais, com uma interação direta, onde o educador tem condições a mais de fazer uma leitura do posicionamento daquele sujeito. Então, os meninos, em geral, ficam com as câmeras desligadas. A maioria das pessoas ficam com câmeras desligadas. Então, não há uma interação tão profunda que gere mais incentivo ao aluno. Então, há uma perda. Agora, é importante também compreender que, nesse momento, mais importante do que as perdas de conteúdos conceituais, esses conteúdos estão disponíveis na rede, a qualquer momento o sujeito pode priorizar. Mais importantes são as perdas nesse campo das habilidades socioemocionais. Então, a minha recomendação é que, nessa volta com o sistema híbrido ou a volta presencial, que se dê atenção às habilidades socioemocionais. Mais importante do que sobrecarregar o sujeito com conteúdos conceituais que estão na rede, na rede mundial de computadores. Agora, as habilidades socioemocionais, ela depende de estratégias em que um adulto preparado provoque este sujeito a recuperar a sua confiança em si, confiança no futuro, aprender a cooperar com o outro, desenvolver sua resiliência. Isso, sim, é mais importante agora. Atenção, alerta aí para as famílias e para a escola também, o papel de todos, né? Conversei aqui com o Rogênio Almeida, psicóloga clínica, logoterapeuta e analista existencial. Obrigado pela entrevista. É claro que o tema aqui, a gente ficaria horas falando, mas eu agradeço aqui a sua participação, viu, Rogênia? Eu que agradeço e desejo sucesso aos educadores que estão aí nessa tarefa tão desafiadora, que é recuperar esse interesse desses sujeitos pelo aprendizado e pela vida, que é mais importante, o interesse pela vida. É verdade, acima de tudo. Obrigado. Você ligado aqui na TV Difusora, acompanhando as principais notícias do dia, a gente vai para o intervalo agora, na volta de Ocultri, falar sobre o fim de semana movimentado aí na política. A gente vai falar, inclusive, sobre o ex-presidente Lula, que começou um cronograma de viagens pelo Nordeste. A gente volta já já. Temos imagens ao vivo de Caxias, na região leste, nesse instante. Avenida Senador Alexandre Costa, apontada em uma pesquisa como uma das sete maravilhas de Caxias. Voltamos já já. Você ligado aqui na TV Difusora, acompanhando as principais notícias do dia, no Bom Dia Maranhão. Prazer ter a sua audiência, você em todo o estado, ligado na TV Difusora. Os amigos em Balsas, na região sul, também acompanhando a gente aqui pela Difusora. Os amigos que nos acompanham em Santo Inês, em Cotó, em Açailândia. Os amigos aí em Tum Tum, acompanhando a nossa programação, a Difusora vai longe e acompanha você e leva pra você as principais informações do dia. Já já tem o Jô Coutrin com o nosso bloco de política aqui no Bom Dia Maranhão. Bom, a gente vai agora a Imperatriz falar com o Emerson. Temos o final de semana aí. Infelizmente, com registros aí na área policial, tivemos dois homicídios na região. Um afogamento também, Emerson? Exatamente, Adalberto. Esse afogamento aconteceu ontem, na tarde de domingo. Rio Tocantins, ali próximo ao local conhecido como Caixa d'água do bairro Caema. Algumas pessoas aproveitavam ali para se refrescar nas águas do Rio Tocantins quando o jovem, identificado a princípio com o nome de Wilson, acabou sumindo ali na água. As pessoas que estavam próximas a ele observaram quando ele mergulhou, não retornou. E aí começaram as buscas ali. Ele foi retirado, né? Por pessoas que estavam ali mesmo nas proximidades, mas já sem vida. Algumas pessoas ainda tentaram utilizar técnicas de salvamento para situações como essa aí, mas não foi possível. SAMU ainda foi acionado, corpo de bombeiros também, mas quando chegou a equipe de resgate, ele já estava realmente sem vida, como foi retirado ali da água. Então, esse acontecido foi na tarde de ontem, Rio Tocantins, aqui na cidade de Imperatriz. Lembrando que os pontos de banho, Imperatriz, você não tem um período oficial de verão, com toda a estrutura que é disponibilizada geralmente todos os anos, nos períodos que é determinado como oficial. Nesse caso, seria na Praia do Meio e na Praia do Cacau, né? Não tem essa estrutura. E os outros pontos de banho, que surgem também ao longo do Rio Tocantins, não tem estrutura nenhuma para que a pessoa possa frequentar com um pouco mais de segurança. Este caso aconteceu na tarde de domingo. E quanto às mortes, os dois casos aí que foram registrados, um sábado à noite, morte violenta no caso, teve como vítima a jovem identificada apenas com o nome de Aline. Dezenove anos de idade, a polícia apura a informação de que ela foi assassinada a Pauladas. Ela foi encontrada morta dentro de uma residência no bairro Boca da Mata, sábado à noite, aqui na cidade de Imperatriz. Crime já investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Outro caso foi na madrugada de domingo. Teve como vítima Vitor Oliveira Silva, de dezenove anos, lá no Parque Alvorada 2. Informações de que ele estava em uma confraternização entre familiares quando dois homens se aproximaram em uma moto, passaram uma vez em frente à residência ali, observaram a movimentação, retornaram e o dagarupa efetuou vários disparos contra o Vitor, que ainda foi socorrido por meios particulares, mas morreu antes mesmo de chegar ao Hospital Municipal. Portanto, esse registro aí de dois assassinatos e este afogamento final de semana aqui em Imperatriz, que ainda teve também tentativa de homicídio. Adalberto. Obrigado, Emerson, pelas informações. Emerson, ao vivo, direto de Imperatriz. São 7 horas e 43 minutos, 7h43. De Imperatriz, a gente vai agora para a região leste com a Raquel Souza, que tem informações sobre acidentes, infelizmente, né Raquel, aí na BR-316. É isso? No fim de semana? Exatamente, Adalberto. A gente volta agora para falar sobre dois acidentes registrados no fim de semana em Caxias. Na verdade, no fim de semana até considerado tranquilo, mas foram registrados esses dois acidentes. Um deles aconteceu no quilômetro 587, na tarde de sexta-feira, no trecho entre Caxias e Timon, nas proximidades do povoado Breginho, zona rural de Caxias. Segundo as primeiras informações, uma carreta, na verdade, que era puxada por um cavalo, tratou, saiu da pista e tombou. Um dos semi-reboques teria se desprendido do veículo. O motorista sofreu apenas escoriações leves, ele veio encaminhado aqui para Caxias, para o complexo hospitalar municipal. Já o veículo ficou totalmente destruído. A Polícia Rodoviária Federal apurou sobre o acidente e, na verdade, fosse apenas danos materiais. O outro acidente ocorreu na manhã de sábado, no quilômetro 546, já no perímetro urbano de Caxias, uma colisão transversal entre um carro de passeio e uma motocicleta. Um dos ocupantes da motocicleta teve apenas lesões leves. Portanto, esses dois registros de acidentes em um fim de semana considerado tranquilo em Caxias. Adalberto, a gente começa essa semana desejando para todo mundo uma semana de paz e de tranquilidade. Adalberto. Se Deus quiser. Obrigado, Raquel, para todos aí também. Muita paz, muita saúde. 7 horas 45 minutos. Agora a gente vai falar de política. O senador Weverton realizou em Pera 3 no fim de semana um evento que reuniu várias lideranças políticas e a gente vai conferir na reportagem agora. O evento em Imperatriz registrou a presença de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores de vários municípios da região, deputados estaduais, federais, representantes de sindicatos, entidades e muitas outras lideranças. O senador Weverton chegou acompanhado da esposa Sâmia e da senadora Elisiane Gama. Comentou o que sentiu logo ali no início do encontro que lançou a pré-candidatura ao governo do Maranhão. Muita emoção. Obrigado, Imperatriz. Obrigado, Maranhão. O prefeito licenciado de Imperatriz, Assis Ramos, e o prefeito de Igarapé Grande e presidente da Federação dos Municípios Maranhenses, Erlânio Xavier, demonstraram apoio ao projeto. Estou muito satisfeito de estar iniciando aqui, estou muito satisfeito de estar fazendo parte desse movimento, para o Maranhão ser mais feliz, e eu acredito que vai dar certo, estamos aqui para somar, e no futuro, sendo o nosso senador eleito, a gente com certeza vai trazer mais melhorias para a nossa cidade. Isso aqui representa uma nova história para o Maranhão. Estou aqui em Imperatriz desde domingo, rodei todas as cidades da região, conversando, dialogando com a classe política, com os prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, e falando do nosso projeto. Projeto do PDT, o projeto do grupo, do senador Everton, pelo Maranhão com mais trabalho, um Maranhão com mais saúde e mais educação. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Otelino Neto, acompanhou a agenda do senador em Imperatriz durante a semana, e participou do evento na noite de sábado. Olha a participação popular grande, a participação política muito importante, prefeitos dos mais diversos municípios do Maranhão, em regiões diferentes, ex-prefeitos, vereadores, líderes políticos, Enfim, é um grande movimento que começa hoje, porque o Maranhão merece continuar mudando para melhor. O presidente do Diretório Municipal do PDT e da Câmara de Vereadores, Alberto Souza, e o deputado estadual, Marco Aurélio, falaram sobre a importância do encontro como início de pré-campanha. Imperatriz faz a diferença, Imperatriz potencializa aqui o seu filho como o próximo governador do Maranhão. Sociedade civil organizada, todas as classes aqui, Imperatriz dá o pontapé inicial, nós temos muito trabalho pela frente e vamos construir o Maranhão mais feliz. Esse grupo unido, ele garantiu a eleição e reeleição do governador em primeiro turno. Esse grupo unido garantiu transformar o estado do Maranhão e eleger a maior bancada de deputados estaduais, federais, todos os senadores que apoiou, e valeu a pena para o povo. Estou certo que esse grupo continuará firme e unido e continuará esse grande trabalho. No final, o senador falou sobre o que sentiu durante toda a programação. Um momento de emoção, um momento de convicção de que nós estamos no caminho certo. Ouvindo, construindo de baixo para cima e, claro, mostrando para Imperatriz que nós podemos ter um filho da cidade governador, um filho que nasceu aqui nessa cidade, governador do seu estado. Eu quero te dizer que daqui eu saio com a convicção que nós vamos construir um grande projeto, um projeto participativo e um projeto que consiga avançar na direção do desenvolvimento do nosso estado. A gente continua falando de política, agora com a participação de John Coutrin. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Boa semana a todos. Aqui no Bom Dia a gente vai continuar falando dos preparativos aí daqueles políticos que querem colocar os seus nomes aí à disposição para as eleições do ano que vem, em especial para o governo do estado. E aí esse evento de Imperatriz chama a atenção adversários históricos, inclusive locais, mas juntos no mesmo evento, John? É, foi uma proeza do senador Everton, né? Consegui reunir ali, por exemplo, Marco Aurélio foi candidato a prefeito de Imperatriz, derrotado por Assis. O Assis era anfitrião do evento, né? O Assis que preparou o evento, prefeito de Imperatriz, além do Marco Aurélio, o próprio Hildo Amaral, também presente, e o ex-prefeito Hildo Marques, que foi o segundo colocado ali, terceiro colocado na disputa, aliás. Então, adversários locais que concorreram na eleição passada, todos presentes nesse palanque, além do deputado Antônio Pereira também, que é da região. Então, ele conseguiu formar ali, Adalberto, o palanque de adversários locais, mas todos unidos aí em prol desse projeto do senador Everton ao governo do Maranhão. Como é que foi a movimentação dos demais políticos que também têm interesse em disputar o cargo de governador? O Carlos Brandão esteve reunido com alguns membros do PT, né? O Carlos Brandão vem reunido com vários segmentos, partidos de trabalhadores, Adalberto, né? Ele vem tentando aí consolidar o apoio do PT à candidatura dele e reuniu no final de semana com o Lara Alcimelo e o Honorato Fernandes, que é o presidente municipal do PT. Já o Josimar Maranhão esteve encerrando, né? Do Maranhão. Josimar de Maranhãozinho. Josimar esteve encerrando e ele lá, mais uma vez, ratificou a candidatura dele, né? A disposição de se candidatar nas eleições do próximo ano. Então, foi a agenda aí. O Simplício também se movimentando bastante, né? Pelo interior do Maranhão. Final de semana vai ser assim, né? Vai ser assim, já tem vários eventos marcados aqui em São Luís, também no interior do Maranhão, desses pré-candidatos colocados já. E claro que a gente vai mostrar para você aqui no Bom Dia, aqui na TV Difusora. Bom, bora fechar rapidinho o cronograma de viagens do presidente do Nordeste, ex-presidente Lula, já começou, né? É, começou ontem, esteve em Recife, Adalberto, está em Recife, aliás, em Pernambuco, e vai viajar vários municípios ali do Nordeste. Depois ele vem ao Piauí e na quarta-feira, quarta-feira agora, né? O Lula estará aqui no Maranhão, né? De quarta a sexta-feira. Capital interior? Só em São Luís. Por enquanto, só em São Luís. O Lula estará em São Luís. A agenda não foi divulgada ainda, Adalberto, mas quarta-feira ele chega aí por volta de meio-dia e fará um jantar, né? Será recebido pelo governador Flávio Dino Palácio dos Leões. Então, o Lula cumprirá a agenda, portanto, nesses estados do Nordeste e no Maranhão, de quarta a sexta-feira. Obrigado, John. Bom dia, Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no nosso portal M10. Imagens ao vivo para encerrar na Praça das Mercês. Tchau, amanhã e se vê. Tchau, amanhã e se vê.